Fala meus amigos do canal Seu Eletricista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e no vídeo de hoje o que você deve fazer quando estraga um contator? Vou te dar uma dica muito bacana. Então assista o vídeo até o final, fique comigo! Então meus amigos, nós temos aqui um contator temos vários vídeos de como ligar o contator aqui no canal estou até deixando aqui para vocês no final do vídeo o card de como fazer a instalação de um contator muitas vezes o contator estraga e a maioria das vezes quando ele estraga é a parte da bobina eu tenho aqui uma bobina, isso aqui é uma bobina de um contator maior ela fica dentro desse contator, eu vou desmontar para vocês verem esses contatores vocês vão perceber que eles têm os parafusos que seria nesse caso aqui e aqui, então eu vou tirar esses parafusos aqui tirar dos parafusos a gente abre aqui a parte do contator então esse contator tem uma mola ele tem essa parte aqui que é a parte dos contatos quando você alimenta isso aqui ele cria um campo magnético faz isso aqui puxa os contatos então ele cria um campo interno aqui dentro vamos tirar ele para vocês verem ele é assim é claro que esse aqui é o mini 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 isso aqui é de um contator bem maior então a gente resolveu pegar esse aqui porque acho que vai ficar mais fácil o exemplo então vocês podem ver que são iguais a diferença é que esse aqui é menor quando você alimenta ele aqui com a tensão nesse caso 220 que é a tensão dele ele cria um campo magnético por causa justamente do sem enrolamento e ele faz com que seja puxada essa parte aqui ela é puxada para entrar aqui dentro assim e ele acaba fechando os contatos aqui na grande maioria das vezes é isso aqui que estraga tá e aí a gente pega compra faz a substituição mas gente vamos ser sinceros quando você estraga um contator menor às vezes dependendo do preço da bobina é mais fácil você comprar o contator agora vamos ser sinceros se você tem um contator aí de 50, 100 ampere gente tem contatores aí de 4 mil reais você não vai jogar o contator fora e comprar um novo então é muito mais fácil você retirar a bobina eu vou ensinar a testar ela e você tem uma uma forma de você conseguir resolver isso aí então a primeira coisa a gente vai ensinar como testar a bobina vamos só montar isso aqui então muitas vezes você vai alimentar e o contator não vai funcionar tá então se o contator não está atracando não está indo para trás é porque provavelmente foi a bobina bem simples você vai não precisa nem abrir tal contator mas aqui eu estou mostrando com ela aberta já você vai colocar o multímetro na escala de continuidade onde tem aquele sinal sonoro isso aqui ó vai colocar uma ponta de prova onde é o A2 e uma ponta de prova onde é o A1 olha só nós temos o som de continuidade porque a bobina ela está completa agora vamos gente abrir essa bobina para vocês verem como é que é então aqui ó você pode perceber que ele tem um lado que inicia a bobina tá então se você verificar aqui ó ele tem um pedacinho de cobre aqui ó um pedacinho do fio dele aqui ó vocês estão vendo olha aqui ó né e ele vem enrolado e é soldado aqui ó né é soldado justamente nesse contato então é esse contato aqui onde vai um dos cabos de alimentação seja a fase ou neutro então ele é soldado deixa eu até tirar esse contato para vocês verem tirei o contato olha aqui ó estão vendo então ele é soldado aqui ó pode soldar com estanho com foscópio aqui ó soldado tá e qual que é a função dele esse fio ele vai dar uma série de voltas e vai terminar aqui né é alguns contatores tem um lado só outros contatores tem os dois lados então esse aqui tem duas opções você pode alimentar aqui ó aqui mas o que importa é que tem que alimentar um no A2 e outro no A1 né então você percebe aí que ele dá uma série de voltas e vai terminar que a gente vai tirar aqui essa parte da proteção dele para vocês verem como é que é por dentro então ele é assim ó né vocês vão ver que ele vai dar uma série de voltas olha aqui ó realmente uma série de voltas isso aqui é uma bobina uma bobina nada mais é do que é nesse caso aqui um fio de cobre e ele dá uma série de voltas calculadas né ele tem o diâmetro e ele dá uma série de voltas calculadas para que tenha a indução correta para nesse caso magnetizar e puxar a parte aí do contator tá então gente quando uma bobina dessa queima ou ela estraga em algum ponto aqui ela acaba se rompendo e aí você não tem continuidade eu vou soltar isso aqui também para vocês verem então tirado ele fica assim ó você pode perceber que ele tem né os dois lados então ele inicia aqui é visível que ele inicia aqui né olha só então você vem começa com ele aqui dá aquela série de voltas necessárias e encerra aqui ó né então você tem duas opções se você sabe rebobinar você vai é claro você vai dar uma lixadinha para tirar o esmalte e chegar realmente aqui no diâmetro do fio você vai medir o fio com micrômetro ou pacrômetro digital micrômetro é mais indicado você vai ver qual que é a medida do fio e você vai desenrolar para ver quantas voltas tem e aí você vai rebobinar isso aqui tá se você é rebobinador se você tem prática com isso se você não tem é muito mais fácil você pegar isso aqui né marca aí as características do contator contator 220 volts tal corrente né ou leva até o próprio contator para um rebobinador de motor ele vai verificar qual o diâmetro do fio vai verificar o número de voltas e vai rebobinar para você porque gente depende do contator você dificilmente vai achar a bobina dele tá vai ter que encomendar pela internet uma série de coisas um rebobinador né ele rebobina isso aqui um dia ou menos aí uma manhã de repente mas para deixar o serviço entregue ele vai levar um dia para rebobinar tá eu estou até puxando aqui tá por curiosidade para a gente ver como é que vai ficar por dentro se você quer saber o número de voltas tá você coloca numa máquina aí para saber o número de voltas ou você vai ter que contar uma por uma tá tem gente que de repente vai até tentar cortar e contar eu acho mais difícil exatamente aqui onde eu disse que começa vocês estão vendo então pode ver que não tem segredo ele inicia aqui e então ele vai dando as respectivas voltas né e aí você vai contar o número de voltas e vai com a maior paciência do mundo vai rebobinar o cara né mas o rebobinador tem máquina você pode rebobinar aqui sem nenhum problema né para vocês terem ideia o tanto de cobre que saiu dele né o cobre aí o pessoal vende por quilo enfim espero que tenham gostado do vídeo gente a gente ensina muita coisa num curso completo de comandos elétricos com inversor de frequência tá eu estou deixando todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo você quer ter um certificado quer ser um eletricista de força e controle nós temos a melhor escola do país para você aqui embaixo estou deixando todas as informações na descrição do vídeo aqui embaixo Obrigado.